Tentou o passe mais atrás com o Rosseto, eles vão cercando, tem jogador do Flamengo caído ali, é o Jimenez, segue o lance, o juiz não para a jogada, vem o furacão, tocou, Renan Lodi, cruzou, bateu, Rafa! Ainda mais as duas que estão disputando o título, Rafa! Aí o Alvarez, tocou, Rossi, Rafa de novo! Fala aí, molecada, geração gamer na parada e chega chegando para mais um episódio aqui com o garoto Rafa no nosso Roma Estrelato de Goleiros no PES 2019. Vocês viram que no último episódio conseguimos várias e várias vitórias, o time embalou, porém, mano, sofremos dois gols e o Rafa não fez uma defesa, ele tá devendo, o moleque tá devendo, ele sabe disso e hoje vai tentar pegar tudo. Eu espero que consiga, né? Vamos que vamos! Esse é o visual do último episódio pra quem assistiu e sobre os nossos treinamentos. Mano, tamo quase! Faltam 17 dias pra gente adquirir mais uma habilidade, a habilidade de reposição de bola baixa que aperta o bolinha, a bola não soube tanto, mano. Ela vem mais assim, meia altura e dá um passe muito maneiro. A hora que a gente atingir esses 17 dias, vou pegar esses 4 pontos e jogá-los todos em chute, porque sim, eu já disse desde o início, repito mais uma vez, vamos tentar criar um Rogério Senne da vida aqui com o garoto Rafa, né, molecada? Já se inscreve se vocês são novos por aqui, ativem o sininho das notificações pra receberem todos os avisos de séries novas. E, mano, me segue lá no Instagram que vocês já estão ligados, né? A gente troca uma ideia e eu respondo todo mundo, é todo mundo mesmo. No Campeonato Brasileiro, nossa posição agora é segundo colocado, vencemos o Fortaleza na última rodada e estamos 3 pontos do Inter. Saldo de gols, 14 deles, 11 nosso, porém temos o mesmo número de vitórias e se nesse jogo o Inter perder, o Flamengo vencer, já assumimos a liderança. Bora pra cima da Chapecoense e vamos ver o calendário. Além da Chape, na 31ª rodada já estamos na reta final, temos o confronto contra o Furacão, o mesmo time que eliminou o Flamengo na vida real da Copa do Brasil nas quartas. E depois, mano, temos o Vasco da Gama e mais um jogo contra o Furacão. Só lembrando que esses dois jogos contra o Furacão não são campeonato brasileiro, são libertadores, mano. Então hoje temos as semifinais e o bicho vai pegar, o bicho tá quente, o bicho tá frenético, mano. Será que o Flamengo dessa vez, na vida real, não passou na Copa do Brasil? Vamos ver se passa aí na Libertadores. No uniforme da Chape, eles vão de verde, o Flamengo tem 9 combinações. Como eu disse pra vocês, olha, tem aqui azul, muito top. Tem essa aqui com o meião branco, não gosto muito, eu gosto mais com o meião e o calção preto, mano. Essa aí, essa aí. Meião rubro-negro, calção preto, uniforme titular pra cima deles, Rafa no gol, Rodrigo Caio e Léo Duarte pra nos defender ali na defesa. E no ataque, nosso centroavante que tá em excelente fase, Gabigol metendo gol e dando muitas assistências. E a bola já tá rolando, molecada, pra cima da Chapecoense aqui no Maracanã. E o Flamengo tá começando, como sempre, indo muito ofensivo pra cima, defesaça do goleiro Tiepo. E na sobra, o Gabigol deixou ela sair. Olha a Chape chegando, bola na frente, Rafa! Que defesaça, moleque! Agora eu me posicionei bem, ao contrário do último episódio, que eu não fiquei tão bem posicionado e sofri um gol desses. Olha só, a queima roupa, defesaça, mano. Merece um replay mais maneiro aí pra gente, né não? A jogada aí da Chape também foi muito maneira. Eles vieram tocando até chegar no chute do camisa 21, que meteu ela no canto. O Rafa explode, mano! Explode a massa rubro-negra com uma super defesa! E vamos falar a verdade que foi uma mega defesa mesmo, porque foi a queima roupa. Não tinha como, mano, não tinha como fazer nada. Dendo um reflexo, super defesa do Rafa. E a defesa já afasta e já sai jogando pro contra-ataque. Tá acabando aí, mano. Vocês sabem o nosso esquema, final de primeiro tempo e de segundo. Se não der tempo do adversário contra-atacar, a gente vai pra área. E vamos de novo. Não tem acréscimo. Vem a defesa tirando, vamos pedir o passe. Gabigol bateu. Vem na sobra. O Rafa tá aqui. A rascaeta rola pro moleque. Bateu pro gol. Pega o goleiro. Pega o goleiro, velho! O goleiro pegou, moleque! O nosso chute é horrível. Eu tô louco pra gente adquirir aquela habilidade e colocar todos os pontos em chute pra gente melhorar. E também na velocidade, que ele é lento pra cacete. Mas a bola sobrou, velho. Sobrou pro moleque. E uma super defesa ali. Se a gente chutasse mais forte, o goleiro não pegava. E a gente fazia o nosso primeiro gol da carreira. Muita gente pede pra não fazer isso. Mas a maioria, a gigante maioria, pede sempre pra tentar uma jogada lá no ataque. Sempre, é claro, não tendo perigo de tomar gol, mano. E a gente só vai na boa só quando não tem mais chance alguma. E vamos fazer essa defesa. Chance alguma do adversário contra-atacar. E o Flamengo foi pra cima e fez 1x0. E adivinha com quem? Adivinha com quem? Vitinho, mano. Vitinho, camisa 11. Se liga só no contra-ataque. A jogada foi muito top pela esquerda. O Trauco tocou. Bola por cima. E o Vitinho na cara do gol. Estufa as redes da Chape. 1x0. O Flamengo valeu nossa mega defesa ali, manos. E valeu demais. Quase a gente fez o nosso gol também. Mais 1x0 o Mengão no segundo tempo. Aí vem o Camilo. Bola pro Arthur. A gente foi na bola, mas não pegou. É o Ailon. É, gol da Chapecoense. A jogada veio muito rápida. Não deu nem tempo de se posicionar muito bem. Mas eu acredito que a gente não tava ruim ali, mano. Vamos ver no replay. Se liga só na jogada. Estávamos bem, mano. Mas a bola foi no cantinho. Mas na bochecha da rede. E quase, quase que o Rafa. Pelo menos a gente pulou pra sair na foto, né, mano. Essa não dava. E 40 minutos aí do segundo tempo. Vem contra. Ataque da Chapecoense. Alan Ruschel. Tenta trazer ela pela ponta. O Léo Duarte marcando. Devolve. Tabelinha com o Bruno Pacheco. Vem pro cruzamento. Afasta o Rodrigo Caio. Léo Duarte mata no peito. Vamos, Léo Duarte. Tem dois jogadores ali sozinhos. Sozinhos eu tava até passando também pra receber o passe. Inacreditável, velho. Deu de graça aí pra Chapecoense. Eles vêm mais uma vez em um ataque com o Camilo. Bola atrasada. Bruno Pacheco. Rolou pro meio. Camilo. Calcanhar pro Alan Ruschel. Bola na frente. Rafa. Pulamos nela. Ela foi pra fora. Mas o moleque tava muito inteiro. Tava inteiraço no lance. Mais uma bola. Queima a roupa que tá sobrando, velho. Aí o Renato manda. Fim de papo. Um a um. A gente fez uma brilhante defesa. Talvez a melhor da carreira. Dizem aí nos comentários o que vocês acharam. Se é a melhor ou uma das melhores. Rafa. Nota seis. Empate no Maraca. Nos tropeçamos, né, cara? Tínhamos que vencer de qualquer maneira. E pra nosso azar, o Internacional venceu o Fluminense por 1 a 0. E agora eles abriram cinco pontos. O Botafogo voltou pra vice-liderança. Estamos um ponto deles. Campeonato vai se fechando. Vai chegando na reta final. E vamos dar uma respirada. Porque agora é Libertadores. Estamos no time titular. É pra gente dar a volta por cima. Contra o Furacão. Que eliminou o time na Copa do Brasil. Na vida real, né? Vamos que vamos. Sem mexer, né? Não tem o que fazer. A gente não vai mudar visual. Não vai trocar chuteira. A gente vai de branco. Que o jogo é na Arena da Baixada. É hora de fazer história. E é isso aí, mano. A atmosfera de Libertadores é diferenciada. A gente escolheu vir pro Flamengo justamente porque era o único time aí que enviou proposta que ia disputar essa competição. Jogar na Arena da Baixada é muito difícil. Sair daqui com um empate seria um resultado extraordinário. Então vamos tentar fechar o gol. Vamos tentar não deixar passar uma bola sequer. Pra cima deles, Mengo. Vai lá, Rafa, no gol, moleque. Garante. Aí o Jonathan vem carregando bola pro Douglas Coutinho. Vamos lá, defesa. Não deixa o cruzamento. Rodrigo Caio afasta o perigo. E acabou o primeiro tempo nessa batida de tiro de meta do Rafa. 0x0 tá muito bom. Mas pra falar a verdade, Flamengo teve chance, mano. Um chute ali que o goleiro fez um milagre e eu não consegui mostrar pra vocês. Mas vamos aí pro segundo tempo em busca desse empate ou quem sabe de uma vitória. Agora já dá até pra sonhar mais. Mas sempre cuidando da nossa defesa. Tem que fechar tudo no gol. E se liga só na segunda tentativa do jogo do Flamengo. Bola cruzada, Vitinho de cabeça. Subiu mais que todo mundo, porém mandou ela pra fora. E não é o Santos que tá no gol. É o goleiro Caio. E olha a tabelinha na cara do gol. Vamos fechar a trava e vem, mano. Um chute foi pra fora. Eu achei que ele ia tocar pra área. Eu dei um passe pra área. Mas aí ele deu corte pra dentro. Eu voltei. E a gente conseguiu fechar muito bem o ângulo aí do Renan Lodi. Olha só. A gente chegou pra dar aquela mergulhada e defender, né, mano. O Renan Lodi que inclusive já saiu do furacão vendido por quase 90 milhões de euros. E vem o Atlético. Fui enfiada. Vamos defesa, vamos defesa. Não travou. Boa, moleque. Eu fiquei meio assim, mano. Insabiado de sair ou não do gol. Porque podia tomar o gol de cobertura. Mas deu tudo certo nesse lance. E o Flamengo tá no contra-ataque agora, mano. Tô sentindo o cheiro de gol. O cruzamento. O Roseto tira. Vai de novo. O Flamengo toma. Gabigol. E, mano, inacreditável. Vai agora no replay pra vocês verem. Mais próximo do lance. O Berril cruzou. Aí o Roseto matou no peito, mas entregou pro Gabigol. Ele meteu uma paulada. E o Caio fez uma defesa extraordinária. O Flamengo, por muito pouco, não abre o placar. É escanteio. E vem bola aí, mano. Vamos caprichar. Bateu em cima da defesa. Agora tem que fechar a casinha que vem contra-ataque dos malucos. Boa, mano. Já recupera. Vamos lá. O Flamengo. Arrascaeta já saiu de campo, mano. O jogo tá acabando. Vamos tentar mais uma. Perdeu a bola. O Thiago Heleno recupera. E vem o Atlético no contra-ataque. Volta pro gol, Rafa. Fica ligado. 40 minutos. É jogo tenso. É libertador e semifinais. Nicão tabelou ali. Recebeu por cima. Bola na direita já com o Jonathan. Tentou o passe mais atrás com o Roseto. Eles vão cercando. Tem jogador do Flamengo caído ali. É o Jimenez. Segue o lance. O juiz não para a jogada. Vem o furacão. Tocou. Renan Lodge cruzou. Bateu. Rafa. 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 Demais. É goleiro. É paredão. É paredão, mano. É paredão. Rafa. Demais. Que defesa espetacular. Vai entrar pra história. A defesa mais linda que eu já vi na minha vida de um rumo estrela. Atos de goleiros. Merece todos os replays do mundo de todos os ângulos possíveis. Se liga só, mano. Milagre. É gol, mano. Isso é um gol pro Flamengo nos acréscimos. Ele faz uma defesa extraordinária que ia complicar nossa vida. A bola veio. O moleque se estica todo e manda ela pra escanteio. Que defesa linda, velho. Defesa linda. Comenta aí de 0 a 10 qual a nota que vocês dão pra essa defesa. E detalhe, mano. Detalhe. No chute ali do Anderson, mano. Tinham três. Tinham três jogadores na frente do Rafa. Um do Atlético Paranaense e dois do Flamengo. Ele conseguiu se esticar e fazer um milagre, mano. Que defesaça. E vamos, cara. Já tá com 45 minutos do segundo tempo. Escanteio perigoso. O Rosseto toca pro Jonathan. Tem que tirar, mano. Tem que tirar. Corta de todas as formas. Mas sobra de novo com o furacão. Vem o Brian Romero. Vem limpando a defesa. O juiz marcou o pênalti. O juiz deu o pênalti. O juizão marcou o pênalti, cara. Não é possível. É pênalti ou falta? Ele tá indo pra marca. Ele marcou o pênalti. Inacreditável no lance seguinte. Vamos ver o domínio. Penalidade máxima do Bruno Henrique. É o primeiro pênalti da carreira do Rafa. Vamos lá, moleque. Tem que pegar de qualquer maneira. Eu sou muito mais Rafa. Vai, moleque. Chama o Rosseto. Chama o Rosseto. Rafa, não. Bola no outro canto. É gol do Atlético Paranaense. Esse Rosseto nos acréscimos depois do Rafa fazer sua melhor, maior defesa da história da sua carreira. Eles sofrem um pênalti. A gente foi pra um lado. A bola pro outro. Gol do Atlético Paranaense. Um pênalti, cara, que na minha opinião, eu não marcaria. Pênalti ali do Vitinho. Bruno Henrique, né? No lance. Mano, aquilo lá não é pênalti. Deixem aí nos comentários também o que vocês acharam. Foi realmente um pênalti ou não? E vai acabar o jogo aí. O Flamengo só toca a bola a fim de papo. Só teve a cobrança do pênalti mesmo. Um pênalti extremamente polêmico. Mas vamos, mano. Deixa pra lá. A gente tem que reerguer e ir direto pro próximo jogo que já tá chegando. Aí a nota do Rafa. Nota 5. Vai entender. Eu quero saber quem dá essa nota. O moleque fez um milagre. Uma super defesa. E só porque tomou o gol de pênalti deram nota 5. E o outro jogo das semifinais. Boca Juniors 2x0 no Defensa ou Sporting. E olha aí, mano. Temos o jogo agora contra o Vasco da Gama. E depois dois dias pra descansar. E o terceiro, mano. É contra o Furacão. O jogo da volta. Vamos que vamos enfrentar o Vasco. É clássico atrás de clássico. É duelo decisivo atrás de duelo decisivo. Tá o moleque trocando aquela ideia marota com o Trauco. E vamos que vamos, mano. A torcida vai empurrar o time até o fim. E a gente vai conseguir essa revirada, reviravolta aí no Maracanã. E jogando em São Januário. O episódio de hoje, mano, tá extremamente emocionante. É só clássico. É só jogaço. Vamos pegar o Vasco no estádio dos caras. E a gente precisa fazer um grande jogo pra ter moral pro próximo. Que é a decisão segundo jogo das semifinais da Libertadores. E é gol do Flamengo. Bola desviada. O Vitinho tocou de cabeça. Boa. O Flamengo tá muito bem no início das partidas. Sempre fazendo gols importantíssimos. Cruzamento veio do Trauco. Bola desviada. E o Vitinho manda por cima do Fernando Miguel. Que saiu pra não achar nada. 1x0 o Flamengo. E vem bola lançada. E Ansassi na cara do Rafa, mano. Eu fiquei com medo de sair. Acabei que dei mole, né. Eu dei muito vacilo. Vacilei. Tinha que ter saído no pé do jogador ali. Mesmo se ele mandasse de cobertura. O certo a fazer era isso. Porque a defesa tava toda longe, mano. Toda longe. Eu tentei fechar ali. Mas, cara. Dei mole. Dei mole. E vem o Flamengo na cara do gol. Vamos fazer o segundo. Espalma. Fernando Miguel. O goleiro vascaíno, mano. Fez uma grande defesa na vantagem ali do lance do Flamengo. Vitinho na cara do gol. Fernando Miguel manda pra escanteio. E mais uma bola aérea aí com o Vitinho. Mais uma grande chance que a gente desperdiça. Tamo perdendo muitos gols. O Berril cruzou. O Vitinho cabeceou. E ela foi pra fora. Olha o Gabigol. Lançamento espetacular. Vem jogada ensaiada. Na cara do gol. Bate e explode. Gol do Flamengo. Dei a Rascaeta. O Uruguaiu não perdoa. O Uruguaiu não vacila. Lançamento do Gabigol pro Vitinho. Devolução pro Arrascaeta. Até minha avó fazia a bola na rede. 2x1. Que jogo, mano. Que primeiro tempo. O Claudio Vink. Bola pro Ian Sassi. Armou pro cruzamento. Veio rasteiro. Tirou bem a defesa. Mas segue com o time Vascaíno. Clássico é clássico. Independente da situação de cada equipe. Ainda mais as duas que estão disputando o título. Rafa. Milagre, mano. Milagre. Meu Deus. Essa aí. Ela viajou. Ela viajou. E veio jogando. Vasco veio chegando. A tabela marota. A tabela envolvente do time Vascaíno. Na cara do gol, velho. Na cara do gol. Olha só a defesaça do Rafa. Sai jogador. Moleque pegou, velho. Eu tava dando o ângulo pro cara chutar. Voltei rapidinho. Mergulhei. E fiz uma defesaça com o moleque. Hoje, mano. Se no último episódio não teve defesas. No de hoje tá sobrando. Aí o Alvarez. Tocou. Rossi e Rafa de novo. Caraca, velho. Caraca. Aqui tem goleiro, velho. Aqui tem muito goleiro. Hoje a gente vai ser o melhor em campo de novo. Só uma vez que conseguimos. O Rafa fez duas extraordinárias defesas. E termina a primeira etapa. O Rafa ali comemorou, mano. Tamo vencendo. E ele vai sendo com certeza o destaque da equipe. O Vasco meteu três chutes. Um foi gol. Os outros dois o Rafa pegou, velho. Pegou e pegou com vontade. E vem o Flamengo de novo. Bola na rede. É o terceiro no início do segundo tempo. Vai pra galera também se destacando muito. E o Vitinho, ele e o Arrascaeta na pose de quebrada. Jogada começou pela esquerda. O Berril tocou. A bola chegou na direita. O Vitinho fuzila. Na esquerda, aliás. Começou na direita. Terminou na esquerda. Três a um Flamengo. E vem o Flamengo de novo. Mais um chute. Mais um gol. Virou a goleada. Gabigol. Gol do Flamengo. Gabriel Barbosa. Depois do Rafa fechar o gol no primeiro tempo. Fazer duas super defesas. O time, mano, mandou no segundo tempo. Até agora o Vasco ainda não atacou. E o Flamengo vai fazendo 4 a 1 no placar. E vai saindo aí o Gabigol pra entrada do Lincoln. 73 minutos. Agora sim o Vasco vai chegando no ataque. Bola atrasada pro Andrei. Pode até bater pro gol. Mandou de cavadinha. Ribamar. No travessão. E o Rafa foi nela. Mas eu acho que não pegava, mano. No travessão essa bola. Mais um aí pro Vasco. Eles vão tentando diminuir o placar pra não sofrer a goleada. Bola pro Ramon. Vem armando pro cruzamento. Marcação do Coelho. E vem bola nas mãos do Rafa. 40 minutos, cara. Tem que sair de boa aqui. Vamos sair jogando com nossa defesa com o zagueirão. Vem mais uma bola lá pro Trauco. Vamos ver. De repente dá pra gente ir pro ataque. Vamos esperar aí os acréscimos. Pra ver se dá pra correr feito louco. Mas o Flamengo vem pro quinto. Gol. 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 De Lincoln. Lincoln. Para o Flamengo. 5x1. Inacreditável. Nem o mais fanático dos Flamenguistas. Acreditava numa goleada dessa em pleno São Januário. Lincoln. Vai acabar o jogo, mano. Vai acabar o jogo. Aí o Vasco tenta mais um ataque. Bola pro Andrei. Mandou pro Ian Sassi. Já era pra ter acabado, né? Já deu os acréscimos. Mas o juiz vai deixando mais um ataque. Vasco caindo. Rafa. Mais uma defesa. E teve um desvio ali. Ela veio, na moral, Veio devagarzinho. Vim de papo. Eu acho que, apesar do gol que a gente sofreu, foi a melhor atuação do Rafa. E a melhor atuação do Flamengo nesse campeonato, mano. Incríveis. 5x1 pra cima do Vasco da Gama. E olha que a máquina é muito burra. Costuma jogar, mano. Agora estão jogando muito bem. 11 chutes do Flamengo. 5 do Vasco. E a nota do Rafa, 6,5. Poderia ser pelo menos um 7, né? Porque a gente sofreu o gol. Vamos dando uma olhada aqui nos resultados. Cadê o Internacional? Empatou com o Goiás. Excelente, mano. Voltamos a diferença pra 3 pontos. O Botafogo venceu. Segue na segunda posição. E esse campeonato vai sair faísca na reta final. E no próximo episódio, mano, tem a Libertadores. Agora tem o anúncio da convocação da seleção. E vamos lá. Mais uma vez, moleque, convocado, é claro. Mas eu espero estrear, porque tá difícil. Vamos pro próximo jogo que vocês estão ligados. É contra o Atlético Paranaense. Jogo da volta no Maraca. A gente precisa de 1x0 pra levar pra prorrogação. 2x0 ou mais. O Flamengo se classifica. 2x1 da zebra, mano. 2x1 pro Flamengo. O Atlético faz um gol fora de casa. E tira toda a nossa situação. Então, mano, no próximo episódio tem emoção sobrando. Geração Gamer, esse canal é peito de emoção. Emoção de verdade. Até a próxima. Tamo junto sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho